Já tô com 600 reais no Steam, tudo isso pra gastar apenas em chaves. Eu não quero! Chaves que servirão pra abrir literalmente todas as caixas da história do CSGO barra CS2. Eu sei que deve ser o quinto vídeo desse mesmo tema aqui no canal só esse ano, mas dessa vez eu tenho um bom motivo para gravar. No último sábado eu fiz uma live aqui no YouTube mesmo. Durante toda a transmissão, além de jogar, eu abri algumas caixas da Valve e nessa eu decidi abrir também algumas caixas que os inscritos estavam me enviando. Foi numa dessa que eu dropei uma faca, mas assim, não foi uma faca qualquer. O que me causou estranheza, pessoal, foi o fato de eu ter dropado uma skin de faca legal. Não foi apenas uma nômade, foi uma nômade fade com porcentagem alta ali de degradê. Todas as outras poucas vezes que eu dropei uma faca na minha conta, era sempre algo mais simples, como uma safari match veterana de guerra, uma boreal forte bem desgastada. Isso quando eu não vi uma faca sem skin, tipo uma estileta vanila. Ter dropado essa nômade me fez pensar se finalmente, depois de mais cinco anos, a minha conta não desbugou e agora finalmente eu vou começar a dropar algumas coisas legais. Eu não estava exagerando agora há pouco quando eu disse que só esse ano eu já devo ter gravado uns cinco vídeos desde aqui, abrindo todas as caixas. O problema é que eu nunca dropei nada de bom. E tipo assim, gravar um vídeo desse é muito caro. A caixa mais cara custa mais de 600 reais. Tem uma outra ali de 400, 200 e pouco, algumas de 50. No total eu estou gastando quase 3 mil reais. Espero que o primeiro feedback seja bom e que hoje eu consiga algo especial. É aquilo, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Uma hora tem que furar. Que float é esse, mano? 0.001 Eu tô ligado, mano. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom que é o melhor, mas utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito. Ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caixa 1337. Rinha aqui. No total são 42 caixas, mas dessas duas não precisam de chaves para serem abertas. No caso é o pacote da P150 X-Ray e o pacote da coleção Anubis. Eu vou abrir da mais recente lançada, que é a Kilowatt, pra mais antiga. É a caixa de armas do CSGO e é exatamente na caixa de armas do CSGO e na caixa do Operação Bravo que eu tenho chances legais aqui. De dropar, respectivamente, a AK Blue Jam e a AK Fire Serpent. Seria, mano, muita maluquice. Eu tô louco! Começando pela caixa Kilowatt, a última lançada no jogo, né? A única lançada até aqui no CS2. E a caixa que podemos alugar. No caso, ficar com todas essas skins durante uma semana. Mas eu não quero isso. Eu quero abrir pra ficar. E eu ficaria muito contente se viesse uma Cufri logo de primeira. Um veio. Tá tudo certo. É só o começo do vídeo, é só o começo da resenha. Já tô irritado já nessa por... Pacote da coleção Anubis. Não temos facas aqui, nem luvas. Nós temos a M44 Olho de Oros, que não é tão baratinha. Vamos lá. Acho que eu nunca ganhei nada de bom. Um pacote desse, aquela fama seria legal. A Glock também seria espetacular. Vamos lá. Teremos que nos contentar aqui com a Tática Desert. Caixa da Revolução. Tanto a Caixa da Revolução quanto a... Oi, se não estou enganado, podemos dropar luvas. Minha conta tem um histórico bom com luvas. Tem mais caixas de luvas pra abrir, como por exemplo a Coice. E a próxima aqui. Ó, além de uma luva, eu aceito também uma USP Print Stream. Aceito de verdade, mano, de coração. Sem reclamar. Beleza. Pelo menos é uma skin bonita. Eu vejo o Minimal Air com Float Bom. Vou dar aí pro inventário verde do Luquinhas. Sonhos e pesadelos, pessoal. Pra quem não sabe, nessa caixa aqui podemos dropar uma Butterfly Emerald. Vai acontecer? Eu de verdade não acredito. Mas vindo uma faquinha... Porcaria! Gaste de arma da Operação Correnteza. Aqui é uma caixa cara, viu? Caixa da última operação do jogo. Butterfly Emerald também pode aparecer aí. Segunda chance. De boa. De boa, Valve. Tá tudo certo. Vem cá, ô. Já tentei me matar. Vamos abrir a do ataque ofítico. Aqui também a probabilidade de ganharmos uma luvinha. Eu não reclamaria? É. Essa glock é horrorosa, de verdade. Se eu já sou um crítico da AK-47 X-Ray, essa glock aqui... Meu irmão. É terrível. Caixa da Operação Pesa Quebrada. Eu já dropei, mano. Muita coisa boa aqui. Acho que umas três luvas. É uma das caixas que eu tenho sorte, digamos assim. Aceito a M4-1S Prince Spring. Não é um problema. Ô, mano. Fica na USP, pelo menos, cara. Olha essa P90. Que horrorosa. Caixa Fraturada. A caixa que eu dropei a Nômade no último sábado. Vamos lá. Ô, velho. Ô, mano. Tranquilo. Há muitas caixas ainda. Vamos abrir aqui a segunda prismática. A primeira já já, né? Se eu tô nessa ordem, tá mais recente. Obviamente, a segunda será aberta primeiro. Faquinha. Item dourado. Na minha cara. Na próxima. Que é uma caixa especial. CS 20 Case. Faca clássica, gente. Se vier uma faca, será uma clássica. E se você quer uma faca clássica, é só essa caixa que pode te dar. Manda uma pro pai. Caixa menos emocionante. X-Ray. Aqui, gente. A gente vai ganhar uma X-Ray. Né? Ela pode vir em vários estados. Achou legal essa animação, mano. Ela vai poder aderir para as outras caixas também. Ó. Aí, ó. Veio Minimal War 0.09. É isso. Caixa da Operação T a fragmentada. Facas boas. Podem ser dropadas aqui. Nômade Aquecimento de Aço. Nômade Fade também. Skeleton Aquecimento de Aço. A Blue Jay mais cara que o Luguin lá comprou uma recentemente. Pô. Mais de 100 mil dólares. Manda pro pai. Joga pra mim. Que eu domine e guardo no meu inventário. Pelo menos por sete dias. Pô, velho. Caixa Prismática. Receba. Receba! Danger Zone, mano. Essa caixa lançou em 2018. Lembro quando lançou. Eu tava viajando. Fiquei bolado. Porque, enfim. Eu não conseguiria gravar o vídeo do conteúdo. Nunca ganhei nada aqui, tá? Já abri umas 200. Quer dizer, 200 com certeza abri mais. E eu nunca dropei nada de bom. Nunca dropei item dourado. Acho que nem o item vermelho, mano. Diferente da caixa do horizonte. Que eu tenho sorte. Eu dropei, mano. Muitas coisas boas aqui. Incluindo facas. Bem. Caixa do aperto. Não gosto dela. Mas é uma caixa de luva. Não pode surpreender. Sendo bem sincero com vocês, o jogo fica legal agora. A partir daqui não tem faca zoada. São as caixas mais antigas do jogo. Chegamos em 2017. Por aí. A segunda caixa, espectral. Se não estou enganado, pode nos dar uma Butterflyzinha Doppler. Pode ser Safira. O Bee. Blackbird, talvez. Quem sabe numa próxima? E as luvas também são mais interessantes. Então a caixa da Operação Hydra. Que temos de luvas aqui. Pandora, Crimson, Kimono. Só luvinha cara, mano. Pandora Factory é 60 mil dólares. Eu já tenho uma. Mas aceito uma outra. Não tem problema. Caixa espectral. Na primeira. Olha a USP. Olha a USP. Olha a USP ali, gente. Caixa das luvas. Tem esperança nessa, hein? Mesma coisa. Só, mano. As luvas mais finas do game. Nordin, agora abriremos a segunda caixa gama e a caixa gama. Ambas podem nos dar Carambit, M9, Bayonetta, Flip e Gut. Chama Doppler. Com muita sorte, Emerald. Não é tão simples, né? A probabilidade é bem pequena. Vocês viram ali o saldo 337? Talvez seja um sinal. Sinal que eu vou me furtar. Caixa gama 1. Eu tenho dó dessa caixa porque a M4-1S Industria Smash foi esquecida depois que a Printstream chegou. Era uma M4-1S que o pessoal gostava, mas hoje todo mundo quer a Printstream. Esqueceram dela. Ganhou um item roxo. Quanto custa isso? Mano, tem um fio de testa. Nem para ser factor nenhum. Você é louco. Terceira cromada. Terceira cromada. Terceira cromada. Terceira cromada. Só Bowie? Eu não gosto de Bowie. Normalmente são baratas. Mas na situação que eu estou aqui hoje, eu não reclamaria. Aceito uma Bowie. Caixa do Revolve. Tapa conta esse Revolve. Parece uma imitação barata das imóveis. Caixa Sombria. De verdade, gosto muito dessa USP. Skin histórica. Manda uma para nós, Gaben. Nunca não. Manda uma para nós, Gaben. Manda uma para nós, Gaben. Faz a boa. Caixa Falco. Só vem Falco. Não me diga. Mesma fita. Não gostaria, mas não reclamo. Na verdade, eu aceito. Passou o item vermelho que eu vi. Agora o item dourado. Vamos abrir logo aqui, ó. Sem enrolação, sem corte. Eu já não aguento mais. Estou ansioso para pegar nas pretinhas. O menino é viado. Manda uma faquinha. Manda uma faquinha, mano. Caixa cromática, gente. Menos itens, né? Aparentemente. Mas o sonho é o mesmo. O sonho é o mesmo, pô. Passou uma carrozinha rosa, velho. Eu sou muito azarado, meu irmão. Vamos de operação vanguarda. Senti algo diferente, velho. Não sei por que eu senti algo diferente. Senti que... Eu ia me fuder. Eita preula! 0.001? Isso aqui tem overpay, tá? Isso aqui tem overpay pelo float. Mano, quanto que vale uma dessa? Sem caô. R$25,00. É uma skin bonita. Eu vou mandar para vocês aí nos comentários. Comenta o código final do seu trade link. Vocês podem notar, ó. Eu sempre envio as skins que eu prometo. Isso aqui, ó. Tudo mandei essa madrugada. Eu vou lá no Steam, pego seu trade link, copia tudo que tem a partir do seu lado igual e comenta nesse vídeo. No dia 10, eu mando essa skin para alguém. Vamos terminar aqui porque ainda tem muita coisa. Acho que agora vem, viu? Acho que nessas últimas algo inédito vai acontecer aqui na história do canal, mano. Algo surreal, algo inacreditável. Não nessa caixa. Tem mais caixa vindo aí, ó. Caixa de operação e libertação só butterfly. Só butterfly, gente. Aí, irmão, de verdade, butterfly pode ser até a safari mesh veterinária de guerra. Pode ser a boreal forest também, bem desgastada. Tem do butterfly, mano. Que é, tá bom. Tentei. Caixa do caçador, mano. Eu sempre falo isso, né? Mas é importante lembrar que essa é a caixa que tinha em 4.4 HAL. Aí o cara atirou, colocou essa operação desérgica, que é horrível. HAL virou um item em contrabando. Ó, legal. Uma USP, uma USP. Um pouco mais bonitinha. Float legal, hein? 0.0100. Acho que essa skin não desce desse float. Essa é mais cara. Essa custa uns 150 conto, eu acho. Eita, pela. 400 mais o float? Cê é louco. Bom, hein? Bom, hein? Já tem skin de USP. Daqui uma semana eu vou trocar no skin smoke lá pro outro skin mais legal, mais interessante. Eu vou mandar pra um de vocês também, né? Mas eu quero ver muito like nesse vídeo. Eu quero ver a Val também me dando alguma coisa. Eu tô droopando umas paradas com floatzica. Mas nada de muito interessante. Antes de ir pras pretinhas, eu vou enviar essa M4-1s pra onde vocês eu tô devendo, ó. Faz um tempo já. Pra quem não viu nesse vídeo de duas semanas, deixei um formulário secreto só pra quem viu esse vídeo. Além do M4-1s Printstream Minimoware pra quem utilizasse o cupom dog naquele dia. E preenchesse, né? Esse formuláriozinho. Poucas pessoas preencheram. Só 330. 330, ou seja, quem participou, teve uma chance alta de ganhar. Vamos sortear o número. 3, 2, 1. 70. Ou seja, alguém que preencheu ali logo no primeiro dia. 70. Arroba Gui SL. Vou pegar o perfil dele aqui no que drop, ver se ele realmente depostou. Preencheu tudo certinho. Se tiver tudo ok, eu vou mandar essa M4-1s pra ele agora. Tudo certinho, então, ó. Gui, parabéns, mano. M4-1s pra você. Olha o precinho dela aqui. Suave, né? Enquanto eu confirmo aqui no celular, vão usando o cupom dog no que drop. Melhor site pra abrir caixas. Preenche o formulário. Tem um formulário aí valendo várias facas. Em breve eu vou colocar mais facas ainda. Então, cupom dog no que drop. Terceira caixa de armas do CSGO. Aqui as facas, ó. Não tem Doppler, não tem Gemadoppler. Mas tem aquecimento de aço pra M9 Carambit. Podem valer muito também, né? Mas... Você é louco, velho? Sou muito azarado, mano. Ofensiva de fim de ano. Eu gosto muito da M44 Asimov. Aceitaria. A Guardian. Tá desgastadinha, né? Dá pra ver, ó. Float. É, fio de teste. Não tá tão ruim, não. Tá uma skin bonita, mano. Eu, particularmente, gosto da Guardian. Eu já tive uma com alguns Titans. Tricinho. Legal também, né? 120 conto. Mas é nas últimas cinco que o bicho pega, mano. Cada uma aqui. É cara. Ai, rapaz. Vamos começar por ela. Caixa de esportes fim de ano 2013. Caixa todo azul. Mano. Segunda caixa de armas do CSGO. A Five Seven aquecimento de aço do Gen. Não é de se reclamar. Não é de se reclamar, velho. Caixa de armas do Operação Bravo. Fire Serpent, gente. Fire Serpent numa caixa da Valve. É possível. A Graffiti também aceitaria. Mas o item raro é o item raro. Não, mentira. O item raro é o especial. Vamos ver o que dá certo aqui, o que funciona. Pelo amor de Deus, mano. Caraca. Mano, minha conta não desmulgou coisa nenhuma. Erro meu ter achado isso. Vai ficar pra última, velho. Vai ficar pra última. Vem uma casinha, velho. Vem uma casinha. Por favor. Mano. Ela passou na minha cara, mano. Ela passou na minha cara, velho. Ela passou na minha cara, velho. Mano, eu vou botar isso num contrato de troca. Com algumas outras skins. Só pra ver se eu consigo um item roxo da coleção. E aí se eu conseguir o item roxo da coleção... Não consegui. Ah, galera. É... A M4A1S. A USP Caimão. E a M4A4 Grifo, que são os três itens mais legais. Eu vou mandar aí pra três de vocês que comentarem. Se inscrevam no canal pra apoiar, né? Que eu continue essa loucura até a pedra furar. Que eu não vou parar de jogar água. Isso não é ideia, não. E esse sábado à noite eu espero vocês ao vivo, mano. Vou abrir... Acho que eu vou fazer a mesma brincadeira, cara. Eu vou abrir todas as caixas aí da história ao vivo. Pra ver se eu tenho um pouco mais sorte. Vou abrir algumas caixas que vocês enviarem também. Então aí na descrição vai estar o meu trade link. Lembrando também, tem vídeo novo todos os dias. Então passem aqui no canal, né? Ativem o sininho, se inscrevam. Nem sempre o YouTube manda vídeo pra vocês. Então por conta própria passem aqui, né? Pra ver se tem vídeo novo. E é isso. Eu e o Rian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Chão 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho